Meus caros e minhas caras, vamos começar mais um dia, hoje domingo pela manhã, Juiz de Fora, Minas Gerais. E tá frio, hein? 12 graus aí, galera. Pegando aqui a nossa Avenida Itamar Franco, ou para os mais chegados, Avenida Independência, ainda. E vamos subir, sentido Shopping Independência. Se você não é inscrito no canal, tá aí de paraquedas, se inscreve no canal, mostro as cidades aqui ao entorno, cidades pelas quais eu viajo, e por aí. Agora bem cedo, na verdade bem cedo não, mas como tá frio o tempo, o pessoal geralmente não vai ficar transitando, né? Você vê que tem poucas pessoas aqui na rua. Próximos ao Hotel Victory, passando por ele agora aí na direita. E aí à esquerda, a pracinha do São Mateus, só que eu acho que não vai dar para pegar aqui, tá aí embaixo. E é isso aí, galera. Hoje o dia amanheceu com uma neblina bem alta, bem baixa na verdade, e agora o céu azul tá aparecendo aí para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E é isso aí. Não esqueçam de deixar no comentário a cidade que você está falando ou vendo este vídeo. E comenta também o que vocês estão achando desse conteúdo, galera. A direita aqui também a gente vai ter o mercado Colina, mercado Gourmeto, em preto aqui. Muito bom. Produtos diferenciados ali e tal, produtos tipo importação. Aqui a gente está subindo a Independência. Aqui no finalzinho da Independência tem umas ondulações na pista. Bem ruim, velho. Bem ruim. Bem ruim. Obrigado. Bem ruim. Um bolso enquadrado ali Tem relógio ali dentro do carro Olha, temos uma obra aqui Nossa, se eu quiser largar isso aqui ia ser perfeito, hein? Vira e mexe aqui, enche de carro Vários carros descem ali, acho que é Santa Luzia, se não me engano, tem que estar abaixo ali Então, caos ali E aqui é o parque da Lajinha, galera A direita ali Abre de manhã, é um parquinho Eu acho que a entrada é gratuita Bacana pra dar um passeio no domingo E nós vamos aqui A conta de estar podio para colocar no touch Mas é isso, galera Deixa o seu like aí, comenta o que você está achando do vídeo E inscreve no canal, se você não é inscrito Até a próxima Valeu